Agnaldo Timóteo, que voz, que bênção. O programa chama TV Verdade, que mostra artistas de verdade, não mostra artistas estelionatários. E Agnaldo Timóteo é um dos maiores nomes da nossa música brasileira há 50 anos colecionando sucessos. E para nós o TV Verdade é uma honra muito grande, porque hoje esse ídolo do povo brasileiro está ao vivo aqui no TV Verdade veio para aqui, Agnaldo. Na honra não é sua não, menina, honra, menina. Tá bom, como é que é que é que eu sou ótimo. O homem que saiu de Caratinga e abraçou o mundo, né? Com 15 anos. Saiu 15 anos para governador Baradari, torneiro mecânico do DR. E depois veio para cá. Depois veio para cá para ser governador Daí, e daqui a um Daí me mandou embora para o Rio. Com 19 anos você teve o seu primeiro sucesso? Não, eu gravei, quando cheguei, com 23 anos, quando cheguei no Rio de Janeiro, eu gravei numa etiquetazinha, chamava Cara Velho. E eu gravei imitando o Calvim Peixoto, é aqui. Imita aí. Não, eu gravei, eu gravei. Eu cantava. Que é outra grande voz maravilhosa. Eu me lembro muito bem, eu era o Calvim Mineiro aqui em Belo Horizonte. Aí fui para o Rio, recebido pelo César Jalencar, de saudosíssima memória. E lá nascivam 55 anos, porque isso aconteceu em 1960. Em 1965, eu tive a oportunidade, através do meu querido Jair de Talmaturo, que comandava o programa mais importante da época, chamado Rio Heat Parade. E lá foi o crioulo defendente House of the Rising Sun. E ele perguntava, ô crioulo, você fala inglês? Naquela época eu podia falar crioulo, né? Não ia preso, né? Não, aliás, eu aprendi com uma frescura da negrada, né? Frescura e desgramado. Uma frescura da negrada. Bronqueio, mas depois casa com loura. Aí o Jair perguntou, crioulo, você que canta em inglês? Eu sou poliglota, canta em qualquer idioma, não acredito. E aí mandou. E lá se vão 50 anos. Parabéns. Obrigado. E esse é um homem que você... Obrigado, cara, obrigado. E para nós é uma honra muito grande. E fiquei sabendo que você vai dar um show especialíssimo na sexta-feira. Sexta-feira, ao meio-dia, minha gente, ao meio-dia. Estou esperando os filhos com os pais e os netos com os amores. Mas tem inércio ainda, porque diz que está uma correria desgramada. Você sabe que o Acerantão, que tem um programa de rádio, tem me ajudado. Um abraço, um abraço maravilhoso. Um abraço, um grande amigo. Tem me ajudado desde o início. Eu estava preocupado, porque meio-dia não é um horário muito convencional, muito normal. Mas disseram para mim que só tinha meio-dia e eu não ia perder. E uma vez eu vim reclamar com a Aércio. Vai voltar, Guinaldo. Eu vim reclamar com a Aércio. A Aércio, por que o governo de Minas não faz com os artistas mineiros o que faz o governo da Bahia? Não me deu um show. Em oito anos de governo, ele não me deu um show. Agora eu voltei e fui lá reclamar com a Pimentel. Ele mandou o secretário me receber. E o secretário foi extremamente secretário. Não me negue o privilégio e a honra da vossa presença, como também do governador, ao meio-dia no Palácio das Artes. Aguinaldo, Aguinaldo, uma coisa guardo para você. Você está acima de todos os governos, de todos os governantes. Você é um ídolo do povo brasileiro, de todos os brasileiros. Seja bem-vindo, que eu tenho dois fãs meninos. Se eu já tive o programa hoje, dois meninos que acompanham a sua carreira desde o início. Vamos para cá. Vamos a provar. Vamos aqui os dois garotinhos. Doutor Ricardo Tavares. É seu fã há 50 anos. A elegância do Ricardo, já estivemos juntos. Seja bem-vindo. Quando me atlete comigo... E o cidadão Éder falou que vinha aqui neste prédio, neste Palácio do Rádio, ver o senhor cantar. Mas não me chama de senhor, eu sou um garoto. Eu tenho um saco de nome, mas eu sou um garoto. Você viu? Vamos sentar. Você viu isso aqui? E essa capa de hoje? Você viu isso aqui? Onde é que eu mostro? Não, aqui. Rapaz do céu, olha a pinta do homem. Olha a coréia de já. Você está andando num pintão de rico, hein? Geraldo Teixeira. Um abraço. Um abraço. O rebelde do terno branco. Obrigado, rapaziada. Mas você é rebelde. Sou. Sou. Você é rebelde. Sou. Continua? Eu me prejudiquei muito por causa da minha audácia de não mentir. E eu estou no TV Verdade. Está no TV Verdade. E vamos falar a verdade. E se nós temos que falar a verdade, eu vou falar para vocês o seguinte. Ontem, quando soube que Agnaldo estaria aqui no programa, Silvio Santos me ligou. Tem até uma foto de vocês juntos agora, recentemente. O Silvio falou, Carline, um dos meus melhores amigos, um dos artistas. Tem uma foto do Silvio junto com o Agnaldo. Obrigado. Essa foto. Ele falou, um dos meus melhores amigos, um dos maiores artistas do Brasil. Receba o bem. Me ajuda muito, Silvio. Muito obrigado, Silvio. Quando começou essa paixão sua com o Silvio? Quando ele foi dispensado da Globo. 70 e catatado. Doutor Roberto Marinho disse para o Boni e para o Walter Clark. Diz, por que vocês vão mandar o Silvio embora se o domingo está garantido? E Boni e Walter Clark garantiram que acabaria com o Silvio em três meses. E acabaram. E ele montou uma televisão e engoliu todo mundo. Aí um dia perguntou a produção, Agnaldo, você cantaria dentro de uma jaula com seis leões? Eu falei, claro que sim. Que isso? Eu faria qualquer coisa para ajudá-lo a competir. Acaba de completar 85 anos. Que Deus lhe dê muita saúde, Silvio. Muitos anos de vida. Gente boa demais. Qual a lembrança maior, cidadão, que você carrega desta carreira de vitórias e de sucesso do Agnaldo? Ô Carline, eu carrego várias. Mas a que mais me marcou, eu até falei com ele no camarim, é quando ele cantava A Casa de Irene. A Casa de Irene para mim é uma... Lembra? É algo assim... A casa de Irene de noite e de dia. Lembra? Tem gente que chega, tem gente que sai. A casa de Irene tem vinho e alegria. Na casa de Irene a tristeza se vai. É, é maravilhosa. É um sucesso no mundo inteiro. O que vem de artista nesse programa de cantor, Agnaldo? Eu falei para você, você lembra? Porque a gente pergunta e falou, ai, agora eu não estou lembrado porque isso é do meu disco tal, não estou com a letra aqui. Não, eu lembro. O cantor não lembra as letras, eu lembro tudo. Exato. Eu tenho 68 discos gravados. 68? Falta um para a meia nota. Hoje, hoje já não se vende mais CDs, às vezes eu vou para a praça pública autografar meus CDs ou às vezes meus DVDs. Isso aqui está... Isso aqui em BH uma vez, São Paulo juntou um bilhão de pessoas. Esse aqui está autografado para a Maria Braga. Mostra na tela, esse é qual? Esse é o Agnaldo Timóteo, 50 anos na estrada do asfaltado. Sabe por quê, Carlinho? Há 50 anos, eu trabalhava, quando eu tinha, que idade eu tinha? 16 anos. Eu trabalhava no DR. Você era torneiro? Torneiro mecânico do DR, de governador Baradares, e eu tinha que fabricar as peças de reposição do jipe Delayê e dos caminhões Samuá. Então eu ajudei a preparar a Rio Bahia para... Nossa, agora hoje, Samuá, agora já mexeu com a paixão. 55, meu Deus do céu. 55? É... E a sua maior lembrança, daqui a pouco nós vamos falar do caso da moça do motel aí, do flagrantão. Já estão perguntando aqui, já estão falando umas coisas loucas aí, a produção vai apurar, a produção vai apurar. Essas novidades, eu não sei se é verdade. Sua maior lembrança do grande Agnaldo? Olha, eu tenho várias lembranças do Agnaldo, como político, como cantor, e a música que eu mais gosto do Agnaldo, o Grito. Meu Grito de Roberto, que espetacular. Demorou pra caramba, mas salvou a minha carreira. Roberto salvou a minha carreira. O meu segundo long play, que chama-se... Primeiro surge um astro, depois o astro. Não teve a mesma repercussão do primeiro. Se eu fracasso no terceiro, ia pra cucuia. Aí o Roberto me deu o meu grito, eu gravei o Grim Grim, que às vezes é um da minha terra, e mamãe, estou tão feliz que você tocou. Agora. Aí o pessoal correu pro abraço. Meu grito, se eu demoro, mas aqui eu vou morrer. Isso é bom, mas eu não vivo sem você. Sucesso. Sucesso. Onde quer que eu sei, ele tem que cantar. Agnaldo Timóteo, ao vivo, aqui, no TV Verdade. E tem gente já perguntando, no Twitter, você desculpa, a moçadinha falando, Carline, esse Agnaldo Timóteo não chamava Agnaldo Raiol? Eu falei, meu Deus do céu. É o outro Agnaldo, gente. Branco e bonito. Eu sou preto do cabelo doido. Ave Maria. A quem você também devota um grande respeito. Eu quando vi a primeira vez, no teatro aqui do parque, né? Aquele teatro de roda que tem aqui. Eu quando vi Agnaldo Raiol, era uma coisa impressionante. Além de lindo, impecavelmente vestido, como sempre. Onde também vi a Lisete Cardoso e outros artistas daquela época. Ele, Agnaldo, cantava Prece. Uma música deslumbrante. Nós somos amigos e somos, nos admiramos. Pra acabar esse primeiro bloco, qual, fora você, qual a maior voz da história da música brasileira? Agnaldo Timóteo. Fora você. Depois do você. Depois dessa humildade. Jessé. Jessé. Que saudade. Jessé. Que saudade. Jessé que foi vocalista do Placa Luminosa. Uma grande banda baulista. O dia que eu disse... Como é que era aquela música dos ventos, das velas? Como é que era? Porto Solidão. Rimas de ventos e velas. Era um cantor extraordinário. Porto Solidão. Ao nível de Fred Mercury. Jessé que Jesus Cristo te tem aí no colo, menino. Mais um clipe do Agnaldo. Nós vamos rapidinho pro intervalo. Eu volto já com ele, que é a maior voz do Brasil. Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não sofre por alguém? Esse é o TV Verdade ao vivo para toda Minas Gerais. Você está vendo, cantando, Agnaldo Timota. A maior voz do Brasil. E ele está aqui no estúdio conosco. Olha a imagem lá. Agnaldo está aqui ao vivo. Contando os casos de 50 anos de sucesso. 79 anos de idade. Desta que é a maior voz do Brasil. Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não sofre por alguém? Não chora uma grande dor. A maior voz de verdade só poderia estar com vocês aqui no TV Verdade. É um presente que o Agnaldo nos dá e que nós damos para vocês neste final de ano. E falar nisso, falta pouco, né gente, para começar a contagem regressiva. Chuva de Prata, o melhor da festa. Falta pouco, muito pouco para começar a contagem regressiva, para renovar as esperanças, para mudar o ano e continuar vivendo o melhor da vida. E o melhor da vida tem que ser comemorado, meu amigo, minha amiga. E toda comemoração merece o melhor da festa. E o melhor da festa é chuva de prata. Uma bebida com ingredientes de primeira qualidade, um sabor suave e refrescante, perfeita para brindar no Natal e também no Ano Novo. E você pode escolher. Tem a branca e tem a rosê. E também versões sem álcool. Viva os grandes momentos e as festas de fim de ano. Chuva de Prata, o melhor da festa. Chuva de Prata, o melhor da festa. Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Segue, Aguinaldo, o último romântico. Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande amor? Estou feliz da vida. Por certeza. Ah, eu fui muito apaixonado. Eu tive um problema sério. Era assim, relacionamento. Ah, sim. Mas pode contar. O problema seríssimo, problema que quase me leva à loucura de nos matarmos. O que é isso? Porque você foi abandonado. Não, não, não. É extremo, ciúme extremo. Jovem, hein? Quase. Jovem ou não? Sim, início de carreira. 32 anos, talvez. Mas depois a gente vai se administrando, se reciclando. Apareceu o Marcelinho com seis meses e eu criei. O Marcelinho está com 34. O irmão nasceu na minha casa, que é o Márcio, e tem 33. Agora, mais recentemente, apareceu a Kate Evelyn. Foi o meu gabinete e a mãe pediram a vaga de creche. Daqui a menina no colo, paixão, e está comigo há sete anos e oito meses. Então, eu acho que você é obrigado a se reciclar quando você tem noção exata da responsabilidade que você tem sobre as pessoas que estão ali, dependendo do seu trabalho. O Ricardo e o Cidadão Éder conosco no programa. O doutor Ricardo prestando muita atenção. O Cidadão Éder só no WhatsApp. Doutor Ricardo, o senhor também teve a fim. Vamos combinar, né? O senhor já tomou uma, hoje o senhor não bebe. Mas assim, ouvindo Aguinaldo Timóteo, sofrendo algum dia já, né? Ou apaixonado. Não só antigamente, como hoje, né? Ouvir Aguinaldo é apaixonante, né? É apaixonante. Eu sempre tive muito carinho pelo Aguinaldo, pela voz, pelas músicas. E o mais importante, eu sei da história de Aguinaldo, e Aguinaldo veio do nada. Um lutador, isso não me falha a memória. Vendeu jornal. Começou a trabalhar criança. Ele achou sapado. Vem jornal em caráteria. Não é isso? Não é isso? Então, quando ele foi eleito vereador, foi eleito deputado federal. Deputado federal no estado do Rio de Janeiro, se não me engano, com meio milhão de votos. Muitos votos. De um eleitorado de seis milhões. Olha lá a foto dele, deputado. Mas olha, mas eu fui extremamente estúpido como deputado. Achei que podia resolver as coisas em Brasília na porrada. Não, grito na porrada. Não, quase morri de vergonha quando precisei do Abiakl, que era ministro da Justiça, a pedido do Carlos Imperial, fui lá fazer um apelo por causa do sobrinho do Carlos, preso com droga. Aí, a maneira como me tratou o Abiakl, por quem eu tenho maravilhosa... Aí você viu que... Que eu estava equivocado. Você equivocou. Equivocado. Eu fui parar com o João Figueiredo, três dias depois de chegar em Brasília, me recebeu como se eu fosse um príncipe e mandou abrir a Nova América. Eu falei, gente, a diferença é que ele é um militar, eu sou um civil brasileiro, filho, pai e neto de brasileiro. Aí. O cidadão, você que teve uma grande paixão, nós já relatamos aqui, permita-me falar o nome? Claro. O grande amor da sua vida, música para amor, de fundo. O cidadão Éder é solteiro até hoje, porque o cidadão Éder se apaixonou por uma garota de nome Zezé. E a Zezé não quis se casar com o cidadão. E o cidadão é solteiro até hoje e ama a Zezé até... Paixão absoluta. Paixão absoluta. Alguma vez nessa história sua com a Zezé, teve um Aguinaldo Timóteo como trilha somada? Carline, parece até brincadeira. Mas já tomamos várias cervejinhas, eu vou falar o nome aqui porque vira comercial. Várias cervejinhas e vários cales de vinho ouvindo as músicas do Aguinaldo Timóteo. Mas não foi com a Zezé, foi com o pai da Zezé, você acredita? O meu grande amigo, o doutor João Luiz Fernandes. Está vivo? Meu amigo, mas é meu pai. O ex-futuro sogro. O ex-futuro sogro. Ouvia Aguinaldo. Está vivo? Ouvíamos e nós ficávamos... Está vivo? Graças a Deus e com muita saúde, morando aqui do lado. O doutor João é uma figura iluminada. É aquele... Sabe aquele amigo que te abraça assim? Quem não convenceu a filha a casar com você. É, milagre não conseguiu fazer. Ô, quem está mandando... Quem está mandando um abraço para você é o nosso diretor Zeca, que é seu fã, o Geraldo Teixeira da Costa. Seu fã está te assistindo. Como me recebeu. O Zé Antônio dizendo, manda... Timóteo, manda um beijo para minha mãe, a Maria, que te ama. Pois não, mamãe Maria. Mas olha... O Zeca falou assim, canta um espanhol para mim. Você canta em várias línguas. Claro, claro. Eu canto em vários idiomas. Mas em espanhol com mais facilidade. Embora a mais popular de todas seja... Solamente uma vez. A minha vida. Solamente uma vez. Nada mais. E nada mais. Uma vez nada mais em meu herdo. Brinjou a esperança. A esperança que alumbra ele caminhou. Deve soledade. Essa é uma... A mensagem do Zeca é que... Carilho, se o Aguinaldo tiver tempo de vir todos os dias à TV, você está demitido. Ô, Zeca. Eu quero dar o programa para você. Eu quero agradecer o Geraldo Teixeira. O Geraldo Teixeira, pela carinhosa atenção que me foi dispensada lá no seu escritório. Muito obrigado. E essa matéria hoje me deixou envaidecido. Tratamento de alto nível. Vou levar de lembrança e vou botar na minha casa num quadro. Perguntas no Twitter. Assim, centenas de fãs. Aguinaldo, como é que mantém a voz? Como é que você trata na sua voz para ficar com esse gogó maravilhoso? Eu sou apaixonado por Aguinaldo Timóteo. Não faço nada que possa prejudicar a voz do Aguinaldo Timóteo. Ó, álcool, drogas. Não bebo, não pulmo, não cheiro, não sou notívago. Alguns colegas nossos... Noitada no motel. Colegas nossos não eram apaixonados por eles. Antônio Marcos, Timaya. Sim, Antônio Marcos. Como é que chama? Elis Regina. Elis Regina. E tantos colegas nossos. Um que era roqueiro, que só ficou famoso depois que morreu. Estava sem mídia e pobre. Que depois virou praga. O roqueiro é uma... Raul Seixas. Raul Seixas. Estava fora da mídia e pobre. Aí depois que morreu, virou a celebridade para vender disco. É um mundo meio terrível. Tem que se cuidar. Falar com a minha tia no dia. Estou esperando amanhã. No dia, estou esperando amanhã. Amanhã? Ou é sexta-feira? É sexta-feira ao meio-dia. Ao meio-dia. Ao meio-dia. Palácio das Artes. Tem algum ingresso aí para a gente sortear? Para quem está assistindo. Eu não trouxe mais mano para você amanhã. Então, mas podemos sortear. Então, atenção vocês que são fãs do Agnaldo Timóteo. Mando aqui um abraço para o tio do Scoralic que estará lá junto. Como é que é o nome do seu tio mesmo? Seu Dirceu. Seu Dirceu. Homem bom demais. Seu Dirceu. Calma. A produção vai pegar o ingresso, mas nós vamos fazer o sorteio. Bota o telefone em 3209-0005. Nós vamos a esse telefone. 3209-0005. Nós daremos o ingresso para você. Mandarei 10. Mandará 10. 10. Eu fico com 8. 2 nós vamos sortear. É. Mas com um só eu entro, né? Carlinhos, você sabe que amanhã eu terei também um outro momento de alegria. É a primeira vez que eu vou ter o privilégio de cantar em Conselho de Lafayette. Amanhã você vai para Lafayette. Amanhã é quinta-feira. É, Lafayette. Quero ver o clube entupido, o meu amigo, Doninho. E você, ligue 3209-0005, Agnaldo Timóteo, seus 50 anos de estrada asfaltada, chegando ao palco do maior teatro de Minas Gerais, o grande teatro do Palácio das Artes. E vou falar para vocês, amanhã, né? Então você tem que ter muita sorte, porque eu ouvi falar que a Disney está preocupada. Porque a Disney tinha marcado para lançar amanhã o novo filme do Star Wars, do Guerra nas Estrelas. A que hora? Estão com medo por causa do seu show. A que hora? Que vai roubar público. A que hora? Estão com medo, Agnaldo. Olha, faça o lançamento às 14 horas. Luke Skywalker está com medo. Tem música de Star Wars. Está com medo do Agnaldo Timóteo. Não me prejudique. Marque para as 14. Às 12, Agnaldo Timóteo. Por favor. Na Guerra das Estrelas é estrela maior. Agnaldo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Nesses 59 anos de carreira, estou correto? Verdadeiramente 60. 60 anos de carreira. Terei 5 anos aqui e 5 anos no Rio de Janeiro. O Agnaldo Timóteo está bem financeiramente? Claro que não. Claro que não. Eu sou uma classe média. Eu sou do tempo do Nilton Santos e do Garrincha. Eu não sou do tempo do Neymar. O meu cachê tem um valor 10 vezes menor do que o do Lão Santana. Claro que eu canto muito mais do que ele. Mas ele é que é bonito. Ele é que está no top. Ele é que está na modernidade. O único cantor da Vera Guarda que está bem, porque é a maior celebridade da nossa história. E como se não bastasse a da Globo, é o Roberto Carlos, que cobrou um milhão de reais por um show. Posso fazer outra pergunta, então? No filme da vida do Tim Maia, tem uma passagem lá que o Roberto Carlos se recusou a encontrar com o Tim Maia, não cuidou dele, não quis receber, negou a amizade com o Tim Maia. Isso existiu mesmo? O Roberto maltratou e abandonou o Tim Maia? O Roberto é muito sistemático, é muito sistemático. Eu fui 4 vezes a casa do Roberto, pedi autorização para fazer um documento maravilhoso chamado Agnaldo Timóteo Canta Roberto. É um CD iluminado, deslumbrante. Eu fui 4 vezes a casa dele, nenhuma delas, ele mandou que eu subisse para um cafezinho. Mandou a secretária me atender. Ah, é? Ele falou que vai autorizar. É o jeitão dele? Ele vai autorizar na quarta. Ele é muito supercioso. E o CD azulão, né? Então eu fui indo para... Mas ele é muito supercioso, muito supercioso. O Roberto é muito supercioso. Mas ninguém pode negar o talento, né? Como poeta e como interna. Agora eu vou ter que ver aqui o que está chegando aqui, porque senão a casa cai. Quem está assistindo o nosso programa em São Paulo é o diretorzão do SBT, o Fernando Pelége. Fernando Pelége, o diretorzão do SBT. Ele foi um cargo dele. Ele é dono, mas ele é... Diretor, artístico, escocístico, né? Pelége, está assistindo o seu programa aqui e está te mandando um abraço. Mandar um abraço para a família SBT, né? Eu não sabia que esse programa não era tão famoso assim, não. No mundo inteiro, menino. No mundo inteiro? Neste momento estamos sendo vistos em todos os países do mundo através da internet. Esse negócio de internet é uma loucura, né? Claro, graças a Deus. Era melhor antes da internet ou depois da internet? Não, o que havia de melhor antes da internet é que nós tínhamos uma proximidade maior, muito maior, com o rádio AM. Depois, quando veio o rádio FM, ele selecionou, ele discriminou. Então, quer dizer, Aguinaldo não pode. Frank Sinatra pode. Frank Sinatra, que vamos combinar. É. Está no caixão, né? Tem 100 anos, mas está no caixão. O Aguinaldo está cantando aqui. Todo dia falam na morte do Beaton. Todo dia falam... Não falam nos artistas brasileiros. Nos vivos. Não falam. Não falam nos artistas brasileiros que morreram, muito menos nos vivos. Mas, eu continuo porque, graças a Deus, a minha amizade permanece junto aos comunicadores de rádio aí. O TV Verdade preza muito os seus fãs. Nós temos fãs em toda essa Minas Gerais. São mais de 800 municípios que a gente já fez com o programa. E hoje nós estamos recebendo um fã. Eu queria que o cidadão, o doutor Ricardo, fosse até ali à frente do palco. E se você pudesse ir junto também, porque ele ganhou o relógio oficial do TV Verdade. E ele veio lá da minha querida Ervalha, na Zona da Mata, 5 ou 6 horas de ônibus, para ver você e assistir o programa hoje. Mas eu cheguei de manhã, vim do Rio de Janeiro também de busão. Ah, a melhor coisa que tem. Entra Júlio César, menino de Ervalha, de frente para as câmeras, entrevistado pelo Éder. Estou bravo com ele, porque eu não me conhecia. Prazer recebê-lo aqui. E quero te felicitar com esse relógio que você recebe, o relógio oficial do TV Verdade. E gostaria que... Estrangeiro é um relógio importado, feito na China. Mas eu gostaria de que cada segundo que esse relógio marcasse, você se lembrasse que aqui você tem amigos, que a família TV Verdade gosta muito de você, tem uma verdadeira paixão por você, e que você lembrasse o meu a cada momento. Fala, Júlio César. Eu posso fazer um agradecimento? Claro. Eu queria agradecer o Carline, a produção pelo relógio. E queria agradecer também o Silvio Santos, pelas provas que ele escolheu, que ele escolheu de um minuto. E dar um abraço para o meu pai, minha mãe, e para o pessoal todo dia, vale? Ok. Saúde para você, menino. Um prazer. Salve de palmas para o Júlio César, que hoje nos visitou. Cadê o clipe do Aguinaldo? Estão pedindo para repetir o clipe do Aguinaldo. Está vendo ele ao vivo aqui, mas estão pedindo um clipe. Olha, tem coisa melhor, hein? Tem coisa melhor? Tem coisa melhor. Não, mas tem você ao vivo aqui. Aliás, tem aqui uma gravação. Tomara que haja um minuto de disponibilidade. Tem aqui um vídeo do Aguinaldo Timóteo cantando. Cantando aqui, né? Cantando aqui. Garoto Maroto, tem esse aqui, ó. Garoto Maroto. A terceira faixa. Pode ser. Você quer que ponha o áudio ou o vídeo? Não, não. Isso aqui tem imagem. Eu e a Luciane cantando Garoto Maroto. Produção, por favor. Ursinho Blau Blau. Ursinho Blau Blau. Não, se não der tempo, não dá. Se não der, eu me comprometo a exibir amanhã. Ainda tem dois. Menino, um, dois e... Não, ele não consegue. Aí, garoto. Blau Blau. Corre, Blau Blau. Corre, que a partir de amanhã, seu nome vai ser Chewbacca. Está entendendo? O que? O Chewbacca é aquele macacão grandão que trabalha no Guerra das Estrelas, que é co-piloto do Harrison Ford. Chama-se Chewbacca. A ideia é correta. O filme, não, foi. Mas ele voltou para fazer uma participação nesse filme novo, velho. Cadê a cena do motel? Porque eu não sei se o Aguinaldo já viu. Eu vi. Aguinaldo, essa cena rodou o mundo, né? A mulher falou para o marido que ia fazer as unhas logo após o almoço. O marido a seguiu, chegou e encontrou-o no motel. O cabreiro. Foi o melhor amigo. E aí, Aguinaldo? Pode estar bem o fuzilado. Por quê? Porque em outras circunstâncias poderia ter sido fuzilado. Não vai descer no carro, não. O traidor. O usuário ou o porno? O traidor. O traidor. O que veio com aquele negocinho? Se está armado, poderia ter... Metia-lhe o chumbo. Porque esse é um negócio imperdoável. Amigo, mulher de amigo é homem. Aprendam isso. É verdade. Mas, Aguinaldo. Que loucura esse cara. Por mais que eu também sou da sua tese, mas o que esse senhor aí que expôs? Qual senhor? Expor o marido. O traído? Expor essa moça que é esposa dele, esse rapaz, se tem filhos o casal. Dois filhos, a menorzinha de dois anos e o perfil do Facebook da moça é uma foto dela feliz com a família. Ela é grávida ainda, do mais novo. Tem a foto do perfil do Facebook. Olha lá, olha lá. Não é essa a foto, porque o diretor insiste em colocar a foto errada. É a foto do perfil do Facebook da família que aparece o barrigão dela. Mas as pessoas aqui insistem em fazer as coisas erradas. É essa a foto. Viva a incompetência. Olha lá, uma foto da família feliz. A filha mais velha, a outra na barriguinha, o casal. Eu mandei ele tapar, porque isso aí é vida privada deles. Então, eu penso, é a minha forma de pensar, que essas crianças teriam que ser preservadas. E também essa esposa. Por quem? Eles tinham que ser preservadas. Por ele, por ele. Porque ele levar essas fotos a um Facebook, a uma mídia, com uma ex-esposa, deve ser ex-esposa agora. Mas que tem três crianças. Fala aí, Edu. Eu queria só lembrar o doutor Ricardo, que mais uma vez, lunático como sempre, o doutor Ricardo não pensou o seguinte. Quem levou toda a confusão foi ela. É ela que provocou. Cidadão, um erro não justifica o outro. Nunca justificou. Então, não estou justificando. Ele tem filhos com ela. Ele tem filhos e crianças. E ela tem o que com ele? E crianças e crianças. E ela tem o que com ele? E ele a chamasse? Doutor Ricardo. Ah, e ela tem o que com ele? O Igor Seixas diz aqui. Doutor Ricardo, o senhor tem que respeitar o cidadão. Porque o cidadão viveu na pele. Explosão de momentos. O grande amor da vida dele foi fazer ruim e nunca mais voltou. Meu querido Igor. Meu querido Igor. Quem ama não mata. Se ele a amasse, ele chamaria, sentaria, conversaria com ela. Quem ama não quebra o carro. Justamente. E não exporia ela. E o pior, no meu modo de ver, as três crianças. Agora virou brincadeira na internet. E hoje, na internet, Aguinaldo, já tinha lá a Saveiro. Que foi destruída pelo traído. A venda. Cadê a Saveiro? Está lá numa... Põe aqui nas TVs para eu ver mais de perto. Um monte de TVs. Olha lá. Eles botaram ela... Vamos dar uma pausa? Dá para você voltar a imagem? Porque vocês são muito rápidos. E nós aqui, o mais novo, tem 50 anos aqui. Então está lá. Volkswagen. Botaram para vender. Volkswagen Saveiro Ford Truck. É o modelo de carro, né? Preço, 69. O preço, 69 mil. Aí tem as qualidades do carro. Vamos abaixando. É a Saveiro do motel, hein? Aumenta a lente de contato aqui. Lente de aumento para eu ler esse troço aqui. Pode apertar o botão e aumentar esse troço aqui. Vamos ver as qualidades do veículo. Vamos ver. Olha lá. Toda arregaçada, né? Toda arregaçada. Mas vamos ver as qualidades do carro. Quem sabe interessa para alguém. Vendo o Saveiro Cross 69, versão Big Brother, com alguns detalhes na lataria. Pouca coisa. E possui alguns trincadinhos no vidro. Aceito como parte do pagamento um salão de beleza com todos os equipamentos. Manicura e pedicura e cabeleireiro. Oportunidade de amigo para amigo. O motivo da venda. Minha mulher odeia o carro. E a suspensão balança a mura. É, povo! Que criativo. Povo não é fácil. Tudo vira piada. Ô, cidadão. Senhor. Posso ler algumas mensagens que estão chegando aqui para o Agnaldo? Bota a música que o Agnaldo pediu. Que o que desceu foi só um CD. Garoto Maroto, você está aí, bebê? Só tem áudio. Cadê? Garoto Maroto, cadê? Pediram para informar que graças à deficiência da nossa sonoplastia, ele ainda não achou a música. É a faixa 3. É a faixa 3. Puta que eu se pariu. Desculpa a palavra. Garoto Maroto, travesso do jeito de amar. Olha, minha gente, amanhã... Perdão. É sexta-feira, dia 18 de dezembro. Sexta-feira. Sexta-feira ao meio-dia. Você leva os pais, que é filho, e você leva os seus avós. Vamos parar, Afonso Pena, a partir das 10 horas da manhã. E tem outra coisa, né? E tem outra coisa, né, Agnaldo? Estão chegando muitas participações. Quem quer realmente ouvir música, ouvir voz, ouvir um cantor de verdade, vá lá. Vá lá. E depois vocês vão ver esses projetinhos que estão aí. Faça uma comparação. E terei três convidados especiais. O Agnaldo. O Assir vai cantar, Cadeira Vazia. O Assir vai cantar, Cadeira Vazia. E o Antônio Baense, que a noite estará com o Assir Franco. Amigo do Blau Blau, um abraço para o Baense, que promove esse resgate, essa manutenção da música, trazendo sempre grandes nomes da música à Minas Gerais. E estão... O sonoplasta Serelepe avisa que conseguiu achar o áudio. Já vê, menino. Qual é? Vamos ver. Atenção, notícias do motel, notícias do motel. O caso da moça, o diretor está falando aqui, todo mundo nos jornais está falando o nome dela. E todos os jornais já divulgaram o nome dela. Carline, por que você não fala o nome da Fabiola? É uma opção minha. Eu não gosto de falar o nome da Fabiola, porque eu preservo as pessoas. Mas enfim, vamos em frente. Mandaram aqui uma mensagem. Carline, uma amiga da Fabiola pergunta, Fabiola, o que você faz para ter unhas tão bonitas? A Fabiola respondeu, pinto todo dia. Pinto as unhas tão bonitas. Ela é bonita. Não entendi. Não entendi. Vou ler outras participações, porque eu não entendi. Um abraço, Fernando Pelé, que está querendo levar todo mundo para São Paulo. E no Twitter, enquanto fica as imagens do meu querido amigo e número um da música brasileira, Agnaldo Timóteo. Tira essa imagem do motel. Agnaldo não faz essa saco. Está chegando um monte de coisa. Vamos rapidinho, tentando responder os abraços todos. Agnaldo, o senhor não acha que essa esposa aí deveria ter pensado na família antes? Sem a menor, a mulher representa sublimidade. A mulher é sublime. O homem tem o direito de ser sem vergonha. A mulher não? Nossa, isso é mulher, né? A mulher é sublime. É a mulher que arrasta por nove meses, leva para todo canto o filho. E o homem pode ser sem vergonha. O homem pode ser sem vergonha. Porque o homem desfaço, mas a mulher não pode. A mulher não pode. Agnaldo defendendo ao vivo a ser vengoísta. A mulher é sublime. Embora estejam se comportando de maneira muito vulgar na televisão. Muito vulgar. A Rafaela, Agnaldo, se ele ficar com ela, ele é trouxa? A gente não pode dimensionar o tamanho da paixão. Justamente. Aliás, eu acho que é o seguinte, a única razão para a separação de um casal é quando termina o amor. Eu não sei se você é capaz de... Amor e desejo. Exatamente. O Ronaldo pergunta, Timóteo, você tem ainda aquela Mercedes com as placas da cidade de Timóteo? Eu tenho dois carros ainda com o Timóteo. Eu tenho um Peugeot, quase era meio importado e tenho um carro da Toyota, um Lexus, com placas de Timóteo. Tudo de Timóteo, Timóteo. Onde vou fazer o show, o prefeito me recebeu maravilhosamente, e vamos fazer o show em março em Timóteo. Eu quero também fazer Coronel Fabriciano e Patinga. Não consigo falar com a prefeita. A Rafaela pergunta, Agnaldo, você é muito maior que Roberto Carlos. Por que a Globo nunca te convidou para fazer o show de fim de ano? Olha, Roberto Carlos, não sei por que o Roberto nunca me convidou. Eu fiquei muito bravo com ele, porque nós começamos juntos. Ele morava na Avenida, 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 Gomes Freire, saia a pé da Gomes Freire para ir para a Rádio Marim Quevegue, Rádio Nacional, Rádio Nacional, na Praça Maior. Nós íamos a pé. 40 anos, nunca me levou. Ah, eu estou brigado com a Globo, nada. Faustor me levou outro dia mesmo. Agora, eu fiquei bravo com ele, que leva uma porção de porcaria, que não canta nada, e não leva o seu colega. A Karina diz aqui, o mundo precisa desse romantismo. Magnaldo, você é maravilhoso. Muito agradecido, um beijo fraterno para todos. A Rey Nildes. Karina, esse cenário está maravilhoso, muito bonito, cenário novo. É, claro, ficou mais bonito que o que o Magnaldo veio. Mas para vocês que não viram a estreia do cenário ontem, é a mesma equipe que fez os efeitos especiais de guerra nas estrelas. O novo filme fez esse cenário estelar. É uma nave espacial maravilhosa. Cidadão Éder. Senhor. Não estou entendendo, Cidadão Éder. O Igor diz aqui, o Agnaldo falou mal de preto? Não, não. Isso não é crime? Olha, você sabe que eu fico em pânico. Aliás, tem muita menina aí que se consagra do dia para o outro. Porque diz, ah, ele me chamou de preta do cabelo duro. Aí fica famosa. Porque toda menina dá uma grande coisa. Vocês têm vergonha de ser negros? É possível isso? Aliás, quase todos, raríssimos, ao se tornarem notórios, famosos, ao se tornarem milionários, não levam para a cama uma negra. E depois tem coragem de falar em Cacimos? É difícil. Pergunta do doutor Ricardo rapidinho, reta final. Dessa turma nova, dessa nova geração, quem que você admira? Nós temos alguns cantores bons, né? Sim. Mas tem um, tem um, além do, do, do... Menino que saiu de um conjunto, que fazia parte do meu nome, do meu amigo, do Neymar, gente, esqueço o nome dele. Menino saiu de um conjunto. Ele era de um conjunto, tem um pretinho bonito, daqui a pouco... Tiaguinho, seria? Tiaguinho tem talento, o outro, Alexandre Pires, tem mais talento, mas já está há muito tempo conosco. E tem um cantor no Rio de Janeiro hoje, que tem um nome horroroso, tomara que eu me lembrei aqui, porque o talento imita Alcione como ninguém e tem um apelido horroroso, eu não sei, até esqueço o apelido do menino. Mumuzinho? Mumuzinho! Mumuzinho! Ah, Mumuzinho! Ricardo sabe tudo. O seu talento não pode se resumir a Mumuzinho, cara. Se vira, resumindo o nome. Também. Você é muito bom! Muito bom, preto, bonito, negão, lindo, bem vestido. Dá tempo de mais uma pergunta para o Aguinaldo. Aguinaldo, tem uma pergunta aqui da Fabiola. A Fabiola é uma musa transex, ela veio ao nosso programa já. Você é uma mulher. Ela é uma musa transex. Ela falou, Aguinaldo, você tem algum preconceito com as transexuais? Mas eu não tenho preconceito contra nada. Mas disse que você brigou com a Tami Gretz outro dia? Não, porque é ridículo que ela fez. Hã? Tirou o seis. Tirou o seis. Aí quer se chamar de menino. E quando vai ao banheiro? Porque ela faz o quê? Senta. Ela vai fazer o quê? Minha filha, perereca, não tem jeito de você tirar. Não adianta se eu me diga que é homem. Você não é homem, você é mulher. Nasceu mulher e vai nascer mulher. Não fica bravo. Então ela é mulher? Não tem jeito. Quando se olhar no espelho, ela vai ver exatamente o órgão com o qual ela nasceu. Que coisa, né? Eu respeito muito as pessoas e suas preferências. E a Gretz, a mamãe dela? A Gretz é uma bela colega. Você teve um, né, um... Não, não. Não? A Gretz teve muitos maridos, né? Você não foi um deles? Não, não fui um deles. A Gretz teve uns oito maridos, né? Porque realmente, agora tá coroa, já deve estar chegando aí uns setenta e tal. Mas continua com o... Mas rolou essa conversa que eu sei, né? A mensagem final do doutor Ricardo. Olha, a minha mensagem. Programa bom, Paulo. É, se você me permitir, Ragnaldo. Eu gostaria que você mandasse um beijo pra minha querida mãe. Dona Dora. Dora! Tá até emocionado. Fica emocionado. Eu fico emocionado. Eu amo a minha mãe. Eu pedi pra você. Essa é o... Que leve você amanhã pra ouvir músicas românticas. Você sabe. Amanhã não. Sexta-feira amanhã é conselheiro da Pai. Sexta-feira. Ao meio-dia, grande teatro, palácio. Eu espero que você... Vamos parar, Afonso Pena. Vamos fazer um salseiro no Afonso Pena. Você vai viver essa emoção sexta-feira. A mensagem rapidinha do cidadão Eder. Bem, Carlinho, eu quero só agradecer a Deus por mais essa oportunidade de conhecer um verdadeiro ícone da música brasileira. Obrigado. Que eu conheço desde criança, ouço desde criança. Meu muito obrigado, Aguinaldo Timóteo, por tudo que você fez pela música brasileira. E principalmente, a oportunidade que o Carlinho me dá de estar aqui ao seu lado hoje. Muito obrigado, cidadão. Nós temos apenas dois minutinhos. Você viu coisas por lá. Que você nos presenteasse. Que deslumbraram a retina. E que cantasse. Porém, não viu sabará. Para todos os fãs. São João Del Rey Diamantino. Eu quero dizer verdade. Oh, Minas Gerais. Espalhados por Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. Obrigado, Aguinaldo. É você. Uma alegria. Um abraço para qualquer coisa. Canta para a gente. Quem te conhece, minha gente. Canta para a gente. Quem te conhece, não esquece o Janot. Oh, Minas Gerais. Mauro Lopes, estou esperando você e seus amigos. E vai gastar um cascada amanhã comigo. Sexta-feira. Tem dois minutos. Obrigado, Carlinho. Não, eu quero... Então, eu vou aproveitar para dizer uma coisa. Pode falar o que você quiser. Quando você quiser me levar para qualquer município de Minas, do Brasil ou do mundo. Pode levar. É só ligar. Só ligar. 11, 25, 74, 7, 8, 8, 4. 11, 25, 74, 7, 8, 8, 4. Pode ligar, Carlinho. E lá está o Aguinaldo... Não, não pode. E lá está o Aguinaldo com seu maravilhoso trio, levando aos senhores de amor. Olha, foi muito bom estar com você. Obrigado. Muito obrigado. Este privilégio. E, por favor, multipliquem essa alegria na sexta-feira ao meio-dia, no Grande Teatro do Palácio das Artes. Só se você cantar a casa direita. Um garotinho de 79 anos. Quem é que não sofre para alguém? Vai lá na frente, Carlinho. Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, droga para junto de mim. Este alguém que me faz chorar, que me faz sofrer tanto assim. Quem é que não chora uma grande dor? Tchau, pessoal. Até amanhã. Que a força esteja. Deus, meu Deus, droga para junto de mim. Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, droga para junto de mim. Este alguém que me faz chorar, que me faz sofrer.